A diretoria de operações de trânsito da Secretaria de Segurança Pública cumpriu o mandato de prisão contra um cara condenado a 20 anos por estuprar a sobrinha. O tempo passou, 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 tinha uma vara atrás dele, né? Uma vara de justiça pra colocá-lo atrás das grades. A polícia foi lá. Ele ainda debochou da polícia na hora da prisão que aconteceu lá no bairro Madre Tereza, Zona Leste da Terezinha. Debochadinho. Eu gostei assim, amostradinho. É, amostradinho ele, né? Vem com o deboche. Foi mesmo. Olha, e ele, e ele, ele já disse assim, agora que a polícia foi me prender, desde 2018. É complicado mesmo, viu? Tony Black traz a informação na tela do Pancadão. Olho de águia, voa alto, pia e amostra. A nossa equipe chega no gabinete do Fernando Aragão. Então, ele é o diretor-geral das Blitz, da SSP. Nós estamos aqui, exatamente, Francinho Souza, com um caso que arrepia qualquer um. Um homem de 44 anos é acusado de estuprar uma de oito. Pasme! Ele, tio da garota, ou seja, irmão da mãe da mesma. Como é que a mãe ficou sabendo? A garota começou a ficar triste, o rendimento escolar caiu também, e aí, sim, começou-se a descobrir a história. É isso mesmo? Exatamente. Através de um comportamento diferenciado da criança, que tinha apenas oito anos de idade na época, a família desconfiou e levou a psicóloga. E, para a psicóloga, a criança relatou o que teria acontecido. O seu tio teria abusado sexualmente dessa menor de apenas oito anos de idade. Esse processo vem sendo conduzido desde o ano de 2018, e este mês saiu a sentença de 20 anos contra este homem, e a diretoria de operações de trânsito deu cumprimento. Segundo o que nós ficamos sabendo, ele ainda debochou da própria polícia. Agora que vocês estão vindo me pegar, vindo me vender, é isso mesmo, ele teve essa audácia. Exatamente. É um criminoso, um debochado, e aproveito para dizer, nós estamos vivenciando o Maio Laranja, que é um maio que chama a atenção também para a exploração sexual infantil, onde nós estamos combatendo, mas dizemos aqui que devemos combater esse tipo de crime durante todo o ano, Black. E isso nos chamou a atenção, e por esse deboche, e lá, eu acho que ele está condenado a 20 anos, que ele pague esses 20 anos preso lá. E agora ele está à disposição da justiça, e com certeza ele vai cumprir um bom tempo na cadeira. Ele foi preso na zona leste da capital do estado do Piaí, mais precisamente na Madre Tereza. Exatamente, no bairro Madre Tereza, ali na zona leste de Terezinha. Uma das nossas equipes deslocou, recebemos a informação, as pessoas têm confiado na diretoria de operações de trânsito, uma vez que esses marginais circulam tranquilamente nas vias, nos enviam essa informação, e uma das nossas equipes foi até o local e prendeu esse meliante que agora está à disposição da justiça. Ele foi identificado pelas iniciais JRMS. E que você fique um bom tempo por trás das grades. Na lente, em toda a tela da TV, até. Pois é, o cara ainda debocha da polícia, debocha da situação, criminoso, um dos crimes mais perversos que pode ter. Nem os próprios bandidos gostam de estuprador, nem perdoam estuprador. E aí o cara ainda fica com deboche. Deboche. Deboche mesmo. Sabe do crime que cometeu e fica com a onda dessa. Ontem nós mostramos um caso aqui, que eu não me lembro agora qual é o caso. De um crime que aconteceu, parece que em 2004, e só agora que saiu lá a condenação para os dois lá, em 2024, ou seja, 20 anos, né? 20 anos passaram aí para poder ter a condenação. É amorosidade. Essa justiça nossa, ela não está agindo como deveria. não está sendo celere, ela é lenta, passos de tartaruga. As ações criminais, penais, não estão acontecendo como deveria, com mais celeridade. Entendeu? Responsabilizar e prender logo. Nem constrói mais presídio. Faz como aquele cara lá, aquele presidente lá. Qual é o país lá, Maria? Vamos lembrar, Guatemala, é? El Salvador. El Salvador. Que diabo é aquilo ali que passou ali, hein? Tu viu ali? É o El Salvador que ele construiu uma cidade presídio, né? Bora, faz mais presídio. Faz mais presídio e coloca lá, coloca lá, deixa lá, esquece, joga a chave fora. O problema do nosso país é o prende e solta e a amorosidade para se prender criminosos. É por isso que aquela tal história que contam, né? Aquele, aquele, aquela história lá de, né? O crime não compensa no país aqui e está caindo por terra. Essa situação. O cara comete um crime, depois fica por aí, abre empresa, está trabalhando, está vivendo, está lutando, né? Mas é criminoso. Não está pagando pelo crime que deveria estar pagando.